E aí pessoal, eu vou comentar aqui sobre um documentário que a nossa amiga aqui do canal, a Karina, nos indicou bem interessante, que é a Caixa Postal do Netflix. Caixa Postal 1142. Eu achei muito interessante esse documentário, porque ele também é todo feito em tipo um desenho, ele não é um documentário assim de só pessoas falando. Tem ali os sobreviventes conversando, isso é legal também, porque são os próprios protagonistas ali, isso aí é muito interessante. E aí eles ficam contando o que aconteceu ali em formato de desenho bem bonitinho, então isso aí chama bastante atenção, até para quem não gosta muito de documentário, bem interessante. E a história me chocou muito. Eu não sabia disso, eu gosto muito de Segunda Guerra, eu estudo bastante sobre isso, mas nunca tinha ouvido falar sobre essa história aí, que teve uma corrida dos Estados Unidos e da Rússia para conseguir mais cientistas nazistas possíveis, para eles trabalharem lá, para eles fazendo bombas, foguetes, coisas assim. E os Estados Unidos, então, montou esse campo que era como se fosse um campo de férias, de concentração numa ilha, e que esses americanos deveriam, assim, meio que prender eles lá, mas ao mesmo tempo tratar eles como se estivessem num resort, sabe? E aí o cara vai falando ali que, nossa, era muito difícil, ele tinha uns 17, 18 anos e ele odiava os nazistas, se não me engano ele era judeu também, então ele acaba tendo que beijar os pés ali dos nazistas e fazer amizade com eles para que eles resolvessem ajudar ali os Estados Unidos nesse pós-guerra ali com a Rússia, né? Que tinha essa corrida ali também para um monte de coisa depois da guerra. E aí eles conseguiram um dos nazistas mais influentes ficar ali do lado deles, e esse nazista tinha construído o foguete B2, se eu não me engano, para os nazistas. Então achei bem interessante, gostei desse documentário, um documentário de meia hora, que ensina bastante coisas de história.